Música Vídeo Messia Música Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 Moçada, não sei porque, eu estou esquecendo de falar Águia Automecânica 4x4 Estou esquecendo de falar o 4x4 Mas vocês já sabem, né? Somos a Águia Automecânica 4x4 E hoje, estamos na legítima oficina 4x4 Moçada, eu vou dar um giro 360 graus aqui, ó Vocês vão ver Dá uma olhada O tanto de caminhonete Tem para todos os gostos Tem S10 Flex Tem S10 Diesel Tem Dodge Run que está lá fora Tem Hilux Nova Hilux Antiga Tem Bandeirantes Tem Garbosa Tem Land Rover Tem ASX Tem... E tem... E tem L200 Sport 2005 Que a gente vai falar dela Agora, moçada Míticos Bicheiros do canal Quando viram o meu boné vermelho Chega Ficaram em polvorosa Não se aguentaram na cadeira Quando abriram esse vídeo Que estava com o boné vermelho Eles... Gritaram, moçada Essa noite Vão sonhar comigo, moçada Vão acordar de noite Só para dar risada, moçada Muito bem, moçada L200 Sport 2005 6 Automática Moçada Automática Vocês perceberam que ela ficou alguns dias aí na oficina E eu não fiz vídeo dela Por quê? Porque havia uma bronca de outra oficina Certo? E aí resolveu-se ir para lá Enfim Problema no câmbio automático Colocaram um óleo inferior, moçada O pessoal da outra oficina colocou um óleo Dexon 2, moçada Já imaginou? Meu Deus do céu Colocou aquele óleo mais antigão Colocou aquele óleo que eu usava quando eu trabalhava no posto, moçada Nossa, isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás Muito bem Agora a gente já tirou o câmbio fora Levou para revisar na oficina Netão, você não revisa o câmbio automático aí? Não, moçada Não reviso o câmbio automático Eu faço pequenos reparos em câmbio automático A troca protocolo águia Eu faço regulagem do câmbio Enfim, faço alguns serviços Agora desmontar ele O pacote para fazer Ainda não fazemos Fizemos um curso Eu e o menino chinês E vamos tentar se especializar para a gente começar a mexer com isso também Beleza, moçada? Mas vamos lá para mostrar para vocês o serviço dessa L200, moçada Olha só Ela está aqui no elevador O câmbio foi tirado já há alguns dias Mas antes de eu mostrar o câmbio, deixa eu mostrar o serviço Aqui vamos fazer aquela revisão padrão, moçada Engraxar os cubos Engraxar a manga de eixo E trocar as coifas que estão rasgadas, moçada, das coifas Aí tem pastilhas, aí tem pastilhas, tem disco de freio Ó, o disco Está fino Pastilha está fina Vamos fazer uma revisão para o cliente que aproveitar já vai fazer uma revisão para ele Vamos usar o óleo Repsol Sim, vamos usar Repsol, moçada Aqui não vai ter Não vai ser Dexos 2 não Vamos colocar o Repsol Vamos colocar o Repsol Dexon 6, moçada Está lá no chão Aventaram um carrinho para ele ali, moçada Vamos lá mostrar para vocês o galãozinho Eu vou mostrar o câmbio Está aí, moçada O carro está aqui A caminhonete está sem o câmbio Certo? Aí, remoção do câmbio, moçada Tem que desmontar o console central aqui As alavancas Tem que tirar o cardan fora Fazer toda essa Fazer toda essa Essa desmontagem Aí amortecedores Esse aqui está estourado, estourado Chega também lado de Está todo molhado aqui, ó Todo Óleo escorreu tanto que Molhou aqui Então, amortecedor traseiro Vai ser trocado Aqui na parte traseira, moçada O retentor do volante Está com vazamento E o Zéba montou Sem o defletor, moçada E vai achar esse defletor agora, hein? Em algum momento da vida Desse carro aqui Fizeram troca desse retentor E o Zéba montou Sem o defletor Agora vai ser difícil A gente achar essa peça Aí vamos trocar essa peça Arrumar esse vazamento aí Aqui as coifas, moçada Olha quanto de terra Entrou dentro da coifa Vamos ver se vai ser Essa moçada Não estragou, né? Desmontar pra gente ver Essa coifa está rasgada Tem outra desse lado aqui também Está rompida aqui, ó Essa outra aqui também está rasgada Está vendo tudo melado de óleo Então, moçada Essa aqui também Então vamos fazer uma revisão Vou aproveitar agora Fazer uma revisão O câmbio já chegou Do pessoal que revisou o câmbio Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Aqui o câmbio, moçada Câmbio automático O galão de óleo Lembra que ele ficava aqui? Bem aqui assim nessa bancada? Ficava muito alto Aí colocaram nesse carrinho agora Estamos desenvolvendo um carrinho Pro tambor de Do óleo do câmbio, moçada Vamos ver certinho Uma maneira Uma melhor maneira Pra fazer eles O câmbio está aqui A gente já montou a tração Que ele foi sem a tração, né? Foi só a parte do câmbio Essa aqui, moçada É a famosa caixa de transferência Deixa eu mostrar pra vocês, ó O câmbio automático É até aqui, ó Está vendo? Até aqui Nessa junta É o câmbio automático Daqui Pra trás É a caixa de transferência Aqui é a saída Aqui é onde sai pro cardan Traseiro Está vendo? Que eu falei pra vocês Que tem aquela Luva lá no cardan traseiro Da L200 E entra dentro Desse eixo ali Está nesse eixo aqui, ó Entra ali O cardan traseiro E no dianteiro O mesmo sistema Saindo pra frente, ó Aqui, ó Sai pra frente aqui, ó O cardan dianteiro Está vendo, moçada? O mesmo sistema Então a luva aqui Entra dentro do eixo A caixa de transferência Esse é o câmbio Foi Foi devidamente Revisado Trocou as peças Está pronto aí O conversor de torque, moçada Toda vez que se revisa um câmbio Tem que revisar o conversor de torque Beleza, moçada? Então mandamos pra Cuiabá Uma empresa lá em Cuiabá E ele revisou o conversor de torque Está pronto Revisado o conversor de torque E o câmbio foi reparado Na oficina Que mexe só com o câmbio automático Aqui na nossa cidade Beleza, moçada? Então agora A gente vai fazer o que? Vamos fazer essa revisão Que vocês viram aí A gente vai fazer essa revisão De corfa, pastilha, avantecedores E vamos fazer a troca protocolo Ou melhor, nesse caso Não vai ser a troca protocolo Águia Vai ser o abastecimento De câmbio protocolo Águia Vamos colocar o câmbio Vamos colocar o óleo Automático Dex Repsol Dexon 6 Nessa caixa Vamos colocar o óleo E vamos usar o mesmo protocolo De troca Através de diários Vamos abastecer o câmbio Bem abastecido Deixando o nível Dá uma partida Vamos Temos as técnicas aqui E aí sim Quando sair na frente A gente Coloca Até sair limpo Que vai sair limpo Rapidinho, né? A gente vai sangrar Ou bem sangrado O câmbio E aí a gente Deixa no nível Esquenta Completa E termina o serviço Beleza, moçada? Então é isso aí Para os Mitsubishi Do canal Mitsubishi L200 Sports Fazendo revisão E reparando O câmbio automático Como eu repito A gente ainda não mexe Em câmbio automático Aqui, moçada Beleza? A gente ainda não desmonta Mas já estamos estudando Essa possibilidade Aqui na Águia Automecânica Tranquilo? Logo mais Mais o andamento Desse serviço aí Moçada do BDA Revisões no protocolo Olha Moçada do BDA Para os Mitsubishi Do canal Revisão na Mitsubishi L200 Esporte, moçada Clássica 2005-06 Como eu falei para vocês Estamos fazendo a revisão Na suspensão dela Aí foi desmontada Aqui a parte de manga De eixo Moçada Vamos ver o pivô Se tem folga Pivô Não tem folga Ó Tem a engraxadeira Aqui no pivô Tá vendo Engraxa Aqui ó A ponta de engraxar Aqui Esse de baixo Também tem Tá sem Olha a folga Que tá nesse de baixo Olha a folga Desse pivô Olha aqui ó Tá vendo Tá até batendo Pivô de baixo Tem que trocar Aqui ó Tava seco O rolamento Da manga de eixo Dentro Seco Eu acho que tava Sem a manga Sem o retentor Ou estourou o retentor Porque aqui não era Pra ter terra Essa terra aqui ó Aqui vai graxa Aqui vai o rolamento O rolamento de agulha Olha as agulhas Mas tá tudo machucado Vamos desmontar Vamos lubrificar Isso aí Certo Já tá desmontado Vamos lubrificar Moçada É isso aí Moçada do BDA Desse lado aqui Moçada Esse lado Moçada A bucha de bandeja Tá com folga Olha só Olha lá Tá vendo aí Ó A folga O bandeja Tá até jogando Ó Olha o pivô de baixo Aqui Esse já não tem folga Esse tá bom Ó E talvez o que estragou Aquele outro pivô Foi porque a coifa Tá furada Esse aqui tá beleza Não tem folga Esse aqui também Bom que a foca Tá tão grande Na bucha de bandeja Ali ó Fazer isso aí moçada Tá aqui desmontado Ó Esse semieixo Moçada Aqui ó Esse tá certo Dá uma olhada O retentor Tem graxa Aqui Tá vendo ó Você mexe aqui ó Tá com graxa Monta do ar de lá A importância Das revisões Moçada Olha aí Esse tá seco Com terra aqui O retentor Tava estragado Tá vendo É a mesma peça Na mesma posição Olha aí Vamos desmontar Vamos lubificar tudo Graxa azul Né Dimas Ó moçada Esse aqui tá com a coifa Furada Talvez seja isso Que estragou Aí Então é isso aí moçada Foi removido Também aqui moçada Foi removido Aqui moçada Ó falei na live Né Uma Land Land Rover Land Rover Trilander 2 Fazendo revisão Light Toca de óleo Filtro Milionário Garrado aí moçada Na Land Rover Esse é o milionário Moçada Aqui moçada Do BDA Freio traseiro Tá rachado Tá fino Vamos fazer também Esse freio traseiro Passar pro cliente Né Vamos passar por aqui A garbosa Olha aí moçada Do BDA O Sapato de freio Tá um Terço de vida Não tá fina Mas não tá legal Vou passar pro cliente Vem Então é isso aí moçada Tamo junto aí Os carros estão prontos Moçada Ah moçada Essa Essa S10 Aqui ó Eu falei que seria Problema de bico Não foi só bico moçada É bico Junto de cabeçote Radiador Deu um problema sério Nela moçada E vão ter que fazer um Mais solda nela Aqui na frente O Zeba Funileiro Zeba Olha o funileiro Zeba Que ele fez ali Ó Deixa um buraco aqui ó Vamos lá ver Junto de cabeçote Dessa S10 moçada S10 Flex Vamos lá ver Junto de cabeçote Dela pra vocês verem Como que Arrebentou Partiu moçada Se partiu no meio A junta de cabeçote Vem aqui moçada Aqui ó Ó a barca da Queimadura aí Tá vendo Aqui ó Continua Mantém a cor Prata E aqui ó A mancha de queimada Aí Tá vendo Aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui moçada Ó Bem aqui ó Independente Moçada Desse lado aqui Tá quebrado Né Que aí fica bem mais fácil De ver Que queimou Vamos aqui ó Vamos supor que Tivesse queimado Quebrado Tá vendo a mancha preta Aí Ó bem aqui ó Mancha preta Outra aqui Queimou aqui Queimou aqui A mesma posição ó Não tem Tá vendo Então isso aqui ó Já é característica de junta queimada Então já foi pra retificar o cabeçote E é isso aí moçada Olha o trio aí moçada Menino chinês Flash Neg E milionária Moçada Então é isso aí moçada Revisão Da Mitsubishi L200 Sports 2006 Hehe Olha o boné vermelho Da Mitsubishi aí Mitsubishiiros do canal Aí nós vamos colocar o câmbio automático Nela e vamos colocar o óleo moçada Beleza Então aí você vai dando picada no like Porque quando tem Mitsubishi É ainda mais clássica Moçada é clássica É o famoso Motor 4D56 Moçada vocês viram ali Na suspensão Que coisa Os ervas Será que foi os ervas que mexeram ali Naquele retentor Da manga de jane de casca Acho que não né Acho que foi só Deu problema normal de uso né Mas beleza moçada do BDA Bora lá Retentor do volante Da L200 instalado moçada O muso foi mais rápido Do que eu pra filmar Já instalou Já colocou O volante O volante não O nome disso aqui É Flex Plate moçada O Flex Plate Já tá instalado no lugar Certinho aqui Agora só encaixar o câmbio moçada Beleza E aqui moçada Deixa eu falar pra vocês Uma coisa Que eu ia filmar E acabei ontem Até o Diogo Micheletti Tava aqui ontem Eu mostrei pra ele O Zeba Trocou esse retentor Em algum momento Da vida Esse veículo Por que? Esse defletor Esse retentor Ele possui um defletor Na frente dele Assim ó Entre o retentor E o motor Tem um defletor de óleo Aí Esse defletor Já é pra que? Pra Aliviar um pouco Da pressão no óleo No retentor E o Zeba Fez o que? Montou 100 É isso aí moçada Montou 100 Aí a gente tirou Quando tava Seu defletor Falou Não Pode colocar o defletor Se não colocar esse defletor O retentor vai vazar novamente A gente fez isso A gente conseguiu O defletor Num milagre daqueles Da natureza moçada Tinha uma beleza Dessa desmontada E tava o defletor lá ainda Eu fui lá Busquei ele E colocamos o defletor aí Mas o muso Já instalou tudo Mas de qualquer forma Vale o registro aí moçada Tava faltando um defletor Na frente desse retentor aí Beleza? Então já tá O cliente aprovou A revisão Então a gente já vai fazer A parte de Da revisão Que tudo Moçada do BDA Já vamos fazer A montagem O cubo Já está montado O muso Já montou o cubo Graxa azul Vai trocar o disco Aí eu falei Vamos Vamos ganhar no tempo E já vai montando os cubos Beleza moçada Pra chegar o disco Marca boa Nessa Essa gente só usa Top o disco moçada Pra não dar nenhum problema É isso aí O cliente vai ficar satisfeito De mais caminhonete Revisionada E câmbio novo também É isso aí Moçada do BDA Cadê o povo? Cadê os Mitsubishi No canal? Olha aí o boné Mó de Mitsubishi É Mitsubishi né Quer ver? É Mitsubishi Que às vezes eu troco o boné Moçada Ou esqueço de trocar o boné E não coloco o boné Mitsubishi Aí os Mitsubishi Ficam emburradinho É Vocês tem que ver Mas é isso aí Bicada no like Aí outra coisa Bicada no like É pra todo mundo Dar essa bicada no like Hein moçada Todo mundo Dar a bicada no like E mais Vamos se inscrever no canal Moçada Se inscreve aí Não custa nada É só você se inscrever Vamos chegar a 20 mil inscritos Até o final do ano Bora lá Vocês se inscrevendo daí E eu mandando um vídeo daqui Beleza? É isso aí Revisão da L200 Moçada Com Serviço do câmbio automático Olha aí Câmbio automático no lugar Montado Revisado Cardano também instalado Já tá tudo instalado Amortecedores traseiros novos Colocados Devidamente instalados Moçada Então é isso aí O serviço que tá caminhando Olha o câmbio no lugar aí No talento moçada No talento Agora o pessoal já tá caminhando Já mexendo nela aí Moçada do BDA L200 Esporte 2005 2006 Revisão na suspensão Moçada do BDA Olha que beleza De serviço Moçada Esse lado aqui já está montado Aqueles pequenos detalhes Que fazem toda a diferença Silicone aqui na pastilha Para evitar vibração Discos novos Moçada Olha a qualidade Desse disco que a gente usa Olha que pintura Interna aqui Na parte sem usinagem Da peça Certo? Que aqui moçada Um disco como esse aqui Tem uma forma grosseira Que fica áspera assim Tá vendo? Depois Que tá essa peça feita lá É feita a usinagem aqui ó Nesses locais Que tem marca de touro Nessa matinha ó Aí você vem aqui ó Vou desligar o farol Olha aí ó Vocês tão vendo Essas ranhuras aqui Na face do disco? Pois é Isso aqui é o pré-assentamento Moçada Entendeu? Então o que acontece moçada? Esse pré-assentamento aí Até visível no vídeo Tá vendo? Por todo disco Olha que beleza Ele ajuda No assentamento Mais rápido Da pastilha No disco Que toda vez que você faz o freio Precisa fazer uma Precisa fazer um pré-assentamento Não é mesmo? Então tá aqui ó Menino chinês Tá montando As coifas Já foram trocadas Olha que beleza Coifas Amortecedores Amortecedores Tá vendo? Coifas Aqui Tá o menino chinês Montando esse lado moçada Olha que beleza Graxa azul Aqui a trava Do cubo Essa aqui é a trava É uma trava diferente Na Mitsubishi Diferente da Toyota A Toyota tem aquelas duas Porcona e uma trava-aranha No meio A Mitsubishi tem essa Essa raialinha Com vários furos E aí você trava No ajuste do cubo Cubo montado Manga de eixo montada Coifas Trocadas Amortecedores Buxa Lembra as buxas Moçada Que tava aqui em cima Trocou só desse lado As buxas Então é isso aí Moçada BDA Parte traseira Que já tá pronta Né China Parte traseira Já montou Dá pra tirar Aqui China Aí moçada Do BDA Sapata nova Cilindro novo MG freios Tudo do melhor Moçada Amortecedor Trocado Beleza E claro Daqui a pouco Nós vamos colocar Óleo no câmbio Moçada Vamos abastecer Esse câmbio automático Que foi revisado E a gente vai Colocar óleo no câmbio Beleza moçada Então é isso aí Moçada do BDA Serviço de revisão Da L200 Esporte 2006 Muito bem Moçada do BDA Como já está Se tornando tradição Encerramento de serviço Na rampa de alinhamento Moçada É isso aí Olha aí moçada do BDA Seu canal de câmbio Nets Classe A Câmbio Foi revisado Como falei pra vocês Câmbio a gente não está fazendo ainda Câmbio automático Aqui na nossa parte Que acabou Oficina Moçada O que que foi Pino de pinça Bastilha Disco Coifa Da Mocinética Pivô Bucha de bandeja Essa parte que a gente fez Está pronta Essa parte que coube Da revisão do carro A parte de baixo Do câmbio Aquele vazamento Do motor A regra é clara Ligação recebida Gravação interrompida Muito bem moçada Então a parte de baixo Aqui a gente fez Está pronto Sequinho ali O vazamento Que a gente mexeu Então está tudo no jeito Aqui moçada Na L200 Moçada Beleza Então é isso aí Embaixo dela Tem aquela lavagem Para entregar Trocou Quatro amortescedores Na caminhonete Foi trocado Quatro amortescedores Moçada Fica aqui Olha como vai ficar Esse som depois Beleza Vamos lá dentro Agora Para a gente ver A parte da alavanca Moçada Como é que é uma alavanca De o carro automático Vamos lá ver Então vamos Aí moçada Do BDA Antes da gente Terminar De fazer a montagem Aqui do console central Eu falei Espera um pouco Deixa eu filmar Para a moçada Ver como é que é Olha o moçada Dessa maneira Aí a alavanca Do câmbio Tá vendo Aqui em cima Das posições Certo Aqui embaixo O mecanismo Da alavanca Aqui você aperta O botão Olha lá Aperta o botão Aqui em cima Este botão Ele movimenta Aqui embaixo Ele destrava A alavanca E você coloca Na posição E o Cada posição Dessa aí Obviamente Lá dentro Do câmbio Muda a marcha Ó No P lá A diferença Tá vendo Ó P bem alto Que eu saí do P Olha lá Aí não sai do P E daí moçada Do BDA Então é isso aí moçada Aqui vai a A O console central Em volta Agora Basicamente é isso aí moçada Vai o console central Em volta aqui Moldura Cobre tudo Porta treco Ali na frente E esse aí É a alavanca Do câmbio Vamos estar Seus conectores Às vezes você imagina Que tem alguma Coisa Não é moçada É uma alavanca Normal Tem um suporte Aqui Um Reparo Aqui Outra ali Aperta o botão Aperta o botão Olha lá Ele solta aqui Olha lá Muito bem Então moçada É isso aí Então olha lá A gente está dizendo Agora vou montar ela toda Então ela está pronta Moçada Opa 2006 O ano dela Com Dá uma olhada aí moçada Com 222 mil quilômetros 222 mil quilômetros Moçada Beleza moçada do BDA É 200 Segundo painel 220 mil quilômetros Deu problema no câmbio automático Foi revisado Só não ficou 100% o câmbio Não ficou 100% Porque teve uma placa lá dentro Que o cliente não quis tocar Então aí ficou 80% Vamos dizer assim o câmbio Mas está andando bem Tranquilo Agora Quando puder Troca essa placa Beleza moçada Uma placa assinadora Da quarta margem Mas é isso aí E antes de encerrarmos Mais um BDA BDA de Mitsubishi Hein moçada BDA de Mitsubishi Eu estou aqui fora Moçada Mas o sol brilha forte Misericórdia O sol brilha forte Moçada Ali dá um brilho E antes de encerrarmos Mais um vídeo Do BDA Vídeo de Mitsubishi BDA O seu canal De caminete Classear Vai ao mensagem Classeado Das Gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal de Silêncio Está mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando mais gente Mais inscritos Está bombando Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço 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 E aquele abraço